No plantão Repórter Celidor, nós estamos trazendo a informação de que a Polícia Militar de Corrais Novos, ela recuperou na noite de ontem o vírus que foi tomado de assalto ali em Lagoa Nova, na tarde de ontem, no início da tarde. E o sargento Johnny vai trazer as informações dentro do boletim policial da CIDES TV. E logo após o boletim policial da CIDES TV, nós vamos também trazer aqui dentro do nosso plantão essa matéria completa e outras informações do setor de polícia. Esse carro foi tomado por dois elementos, inclusive um deles forjando um acidente de moto. E quando o cidadão foi ajudá-lo, acabou sendo assaltado por um dos elementos que, com a arma em punho, com a arma na mão, disse que era um assalto, tomou o carro, fugiu. E através do rastreador deste veículo, a polícia conseguiu localizar o veículo abandonado na noite de ontem, próximo à cidade de Corrais Novos. Portanto, esta informação do plantão repórter Ceridó, que volta a qualquer momento.